Mestre Nidal e nosso irmão Canote Atenção Partida para o grande prêmio Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida de São Paulo Nosso irmão Junto aos paus foi para a dianteira Mestre Nidal e Rony e Fafo logo depois Seguir Melone Forte Olímpico Medorani Mais Biólogo pelo meio Último Canote cruzar o disco no pré-moderado E a ponta de Nostro Hermano Rony e Segundo, Mestre Nidal e Terceiro, Fafo Quarto, Melone, Quinto, Biólogo, Sexto Depois Forte Olímpico Último Canote Entraram pela segunda parte da curva da direita Nostro Hermano é o ponteiro, um corpo e meio, dois Rony vai no segundo lugar Mestre Nidal e Terceiro, Fafo, Encarto Biólogo, Quinto, Melone, Sexto Depois Forte Olímpico e Canote Sem alterações de posições Já contornam a curva da direita E entram pela milha final Nostro Hermano Braceia, dois corpos Rony e Segundo, Mestre Nidal e Terceiro, Fafo Em terceiro, a primeira parte da curva Nostro Hermano é o ponteiro do JCM Dois corpos, Rony do Interbus Em segundo, Biólogo do Racing, terceiro Mestre Nidal e do Rony Em quarto, Fafo, Destino e Energia em quinto Melone corre em sexta do Correias Forte Olímpico do Regina em sétimo Último, Canote do Júlio César Cacês Castelano Segunda parte da curva E a ponta do Nostro Hermano, Rony vai no segundo lugar Mestre Nidal e Biólogo Fafo e Melone pertos Depois Forte Olímpico e Canote Contornam a última curva E já entram pela guerra final Nostro Hermano e o Jornal A ponta da Rony vai no segundo lugar Mestre Nidal e avança E já todo o segundo Entraram pelo ponteiro direto Quinhentos metros E pelo lado de fora Mestre Nidal e terminou a carreira Ele veio para a ponta Tirou a cabeça Nostro Hermano volta por dentro Um terceiro corre Melone, Biólogo muito sacudido E pula no mesmo lugar Avança Forte Olímpico Vai tomar o terceiro Vai tomar o terceiro E Sernedove na bola Ele teria o quarto E o batalha Mas Nostro Hermano vai estar perdendo Forte Olímpico em terceiro Melone em quarto Canote quinto Vai para o painel Mestre Nidal e Marcito E Pimenta Olha o corpo em segundo Nostro Hermano Cruzá a faixa final Depois Forte Olímpico e Melone Está aí o resultado do oitavo páreo do programa F. Leandro Fez barbe e cabelo Nos dois pares de percurso fundo Ganhou com o penarinho Derby E leva a melhor Como grande prêmio dos criadores E propriedades Dois, um, oito E três Canote em quinto Em sexto Fafo Sétimo O biólogo Que coisa hein Fernando e Lucas É, eu acho Leandro Nossa condução foi Foi perfeita Porque ele fez tudo Por dentro Sempre na ponta Vendo a sua irmã Daqui a pouco